CAPÍTULO DE QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO A guia avaga pelo estúdio de Vitória e ela entra. Eles sentam-se para uma conversa franca. A guia quer tocá-la, abraçá-la, beijá-la. Eles discutem suas lutas e até assumem um grande amor pelo outro, mas eles decidem que é proibido. Eles não podem fazer nada. Não vale a pena a dor e sofrimento, que isso causaria suas famílias. A guia não quer jogar fora os 20 anos de casamento e prometeu que seria fiel à sua esposa. Não, eles não têm escolha, a não ser suprimir o que sentem. Qualquer outra coisa é inaceitável. Ambos estão igualmente angustiados. Nelson fala com o Salviano sobre a atitude de Vitória. Kendra chega e entrega um tração de bebê. Ele não se importa claramente. Ela chora. Ele diz que irá fornecer a ela uma renda para ajudar no sustento dela e da criança. Uma coisa leva a outra. E eles acabam no sofá do escritório. A guia promete não deixar seu trabalho. Ambos concordam que seria muito triste se não se verem. Ela não consegue imaginá-lo não estando ali para protegê-la do perigo. Ele concorda. Cristina chora com Paula sobre o rompimento. Paula aconselha a trabalhar para consertar o casamento, em vez de afastá-lo. Paula acha que isso é muito arriscado. Cristina diz que está fazendo isso porque tem orgulho. Ela não quer implorar. Ela está confiante de que quando a guia perceber que vai perdê-la, ele cairá em si. Liliana e a guia conversam enquanto ela trabalha com uma planta. Ele percebe que Poliana está olhando feio para ela. Ela explica que é devido ambas gostarem de Gusmão. A guia tenta fazer um discurso e ela deixa escapar que ele é casado. A guia explode. Ela tenta explicar a situação do casamento. A guia esclarece. É pecado. Ele avisa que ela é uma garota do campo e não é como essas garotas da cidade. Ele não quer que nenhum desses garotos da cidade tirem vantagens. Roy e Nick conversam sobre os planos do casamento. Em 14 dias, ele terá um torneio e está se gabando de como ela houverá derrotar todos seus oponentes. No entanto, ele não reservou os voos ou hotéis. Ele usa a desculpa de que perdeu a carteira e não tem um cartão de crédito. E não está no México. Há tempo suficiente para conseguir uma conta corrente. Nick cai nessa e passa um cheque em branco para ele. Roy sorri e menciona ir a um clube naquela noite. Ela é totalmente a favor. Roy se lembra de ter conhecido Liliana naquele clube. Beatriz está na sala de cópias com o Salviano pairando sobre ela. Ela está dizendo a ele que Léo não está em nenhum lugar, nem no trabalho ou em casa. Parece bom para Salviano. Kendra entra. Beatriz se afasta. Kendra agradece a ele por preparar seu histórico para Nelson. Guzmão supervisiona a instalação de câmeras de segurança na mansão balvoneira. Adriana e Vitória estão no sofá da casa. Adriana diz que está otimista em encontrar sua filha. Vitória confessa que está apaixonada por outro homem, mas se recusa a revelar sua identidade. Vitória explica a Adriana que seu contato com a morte ajudou a admitir esse amor para si. Mas é um amor sem esperanças. Em seguida, as irmãs falam sobre a Adriana se mudar para casa para procurar pistas sobre a localização de sua filha. Adriana concorda. Guzmão as interrompe para dar Vitória alguns papéis. Ela pede que a professora de piano volte para dar aulas novamente. Guzmão rigidamente responde que ela não pode voltar. Aníbal acrescenta que Paula conseguiu um emprego de tempo integral. Que lástima, diz Vitória. E então é revelado que Adriana vai se mudar. Guzmão parece genuinamente satisfeito. Eles trocam sorrisos. Aníbal também fica satisfeito e a envolve em um estranho abraço de boas-vindas. Adriana parece insegura, mas concorda enquanto Vitória sorri com aprovação. Enquanto isso, a guia diz a Liliana que ele e Cristina decidiram se separar por um tempo. Liliana desanima com essa notícia. Ela desmorona completamente. Vitória entra e a Lamarda pergunta o que está acontecendo. Liliana diz a ela que seus pais estão se separando. A guia jura resolver o problema, pois Liliana e Cristina é tudo para ele. Liliana vai para casa para falar com a sua mãe. Enquanto isso, Nick quer sair para dançar com Roy e alguns amigos. Nick pede que a guia vá e não o Guzmão. A guia diz que está tudo bem, para ele acompanhar a garota. Guzmão franja a testa e balança a cabeça ligeiramente. Nick salta triunfante. Cristina, Paula e Beatriz estão sentadas em volta da mesa, quando Liliana anuncia drasticamente que seu pai lhe contou o ocorrido. Cristina dá um pulo e corre para a filha. Espere! Ele disse que eu queria que nós dois nos separássemos um pouco? Liliana está confusa. Foi ideia sua? Liliana acha que sua mãe está cometendo um grande erro. Não ocorreu a ela que essa separação experimental pode acabar separando-os para sempre? Cristina diz que foi uma decisão dolorosa, mas não teve outra escolha. Beatriz sugere sair para tomar um pouco de ar. Liliana tem uma ideia e há um clube. Beatriz ligará para Salviano e ele poderá encontrá-las lá. Adriana se muda para o antigo quarto de Aníbal. Quando o Guzmão passa e os dois conversam, como ninguém sabe que são amigos, eles decidem se dirigir formalmente quando outros estão presentes, mas não quando estão sozinhos. Vitória diz a Tomáser que embora ela tenha confessado seu amor por Aguiar, não vai dar em nada. Mas ela está preocupada com a separação de Aguiar. Ela não pode ser a causa do divórcio, nem ser a fonte do sofrimento de Cristina. Nick chega com Roy no clube e cumprimenta o trio de amigas. Liliana e Beatriz encontram uma mesa. Liliana conferecia que conheceu um rapaz fofo e divertido no local. Enquanto Nick fala sobre seus planos de casamento e lua de mel, os olhos de Roy se iluminam quando ele avista Liliana na multidão. Murmurando algo sobre seu telefone, ele deixa Nick e vai direto para perto de Liliana. Beatriz vai procurar de um garçom, deixando Liliana sozinha à mesa. Roy diz que essa noite ele não vai deixando escapar. Liliana o encara com adoração. Candelária tem tudo organizado na clínica, está pronta para o ônibus noturno com o destino a capital. Ela vai surpreender sua família. Ela não tem certeza se será capaz de confessar toda a verdade à sua família, diz ao padre. Ele a tranquiliza. Liliana e Cristina merecem saber a verdade. E é hora da própria Candelária largar o pesado fardo que carrega. Gê-Marie, Poliana e Tomásia têm suas próprias opiniões sobre vestido de noiva certo para Nick. Guzmão está sentado sozinho à mesa. A Guiá se afasta alguns metros apenas para dar de cara com Beatriz. Ela conta que veio com Liliana. No momento Liliana está em um canto com Roy. A Guiá está abrindo caminho no meio da multidão. Nick ouve uma música, imagina, ela e Guzmão. Dançando juntos. Quer saber mais sobre tudo que vai acontecer na sua novela Amores Verdadeiros? Então é só se inscrever aqui no nosso canal. Deixar o seu like aqui no vídeo. E ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros.